LULULA LULA 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 É roubar dinheiro, vai roubando de todos os brasileiros até em 2018, vamos lá É o barbudo muito alegre, dá uma caixacinha, vai preparando seus lacaios Devagarzinho ele vai metendo o bolso, mas sabemos que o fim da história Sabemos muito bem que vai acontecer em 2018, vai ser preso com sua trupe Preparar logo a cadeia, a jala pra esse monstro é pouco LULA 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 L Para que isso não não haver mais O PT Pessoal e PSDU Pessoal Que eles tentam erramar É o turma dos coloridos Que também dizem todas as ONGs Que fingem lutar Lula, Lula, Lula Lula, Lula, Lula Lulinha vai ser preso Vamos fazer o Lula Vamos pensar o Lula Lula devolve o dinheiro Lula devolve o meu dinheiro Lula devolve o meu dinheiro Ladrão Lula devolve o meu dinheiro Lula devolve o meu dinheiro Lula devolve o meu dinheiro Safadão Essaquela cela vai ser preso Parece pouco para esse corrupto ladrão O Lula O Lulazinha Toda a família Até o Calango Até o Cachorro vai ser preso Cops conse Com some La 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 Ok